Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um modelo de sapatinho que é muito fácil de fazer. Fica muito bonito. Para você que é iniciante, nunca fez um sapatinho, mas gostaria de aprender, esse modelo é excelente porque ele é muito fácil de fazer. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o comprimento do pezinho do bebê, do calcanhar até os dedos, e fazer o dobro desse tamanho em correntes iniciais. Então, por exemplo, se o pezinho mede 10 cm, vamos fazer 20 cm de correntes para darmos a volta em todo o comprimento do pé. Então, para fazer esse tamanho aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 51 correntes. Depois de fazer todas essas correntes, eu fiquei aqui com 18 cm de correntes. Vai servir esse sapatinho de 0 a 3 meses, mais ou menos. Agora, nós vamos laçar a nossa agulha e começar a trabalhar na terceira corrente, fazendo meio ponto alto. Essas duas correntes aqui do canto já servem como o primeiro ponto dessa carreira. E a partir de agora, nós vamos trabalhar meio ponto alto em cada corrente que nós temos de base. dessa forma até o final. Chegando no final da carreira, nós ficamos com 50 pontos. Vamos fazer duas correntes que já servem como o primeiro ponto da próxima carreira. Vamos no segundo ponto e trabalhamos meio ponto alto. E esta carreira, nós vamos trabalhar dessa forma também. E assim, seguimos trabalhando nas próximas carreiras, até ficarmos com mais ou menos 5,5 cm de altura. Fiz aqui, então, todas as carreiras dessa primeira parte. Ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? O número de carreiras vai depender da lã que vocês estiverem trabalhando e também da grossura da agulha, tá? A tensão de pontos, né, de cada um também varia. Agora, nós já fizemos aqui a primeira parte. Nós vamos dobrar aqui o nosso trabalho pra nós sabermos até onde vamos fazer essa segunda parte, tá? Na segunda parte, nós vamos dividir essa parte aqui dobrada ao meio, tá? Então, nós vamos trabalhar fazendo pontos baixíssimos mais ou menos até aqui o meio da nossa peça dobrada, tá? Então, eu vou fazer aqui uma corrente, virar o trabalho, e agora nós vamos caminhar fazendo ponto baixíssimo. Mais ou menos até chegarmos aqui no meio da nossa peça dobrada, tá? Então, chegando aqui no meio, nós vamos trabalhar agora fazendo duas correntes, laçando a agulha, dentro do próximo ponto, nós vamos trabalhar meio ponto alto. E assim, nós vamos fazer até chegarmos ali do outro lado na mesma altura, tá? Vamos trabalhar até aqui. Chegando aqui do outro lado, nós fizemos 26 pontos, tá? Sobrando aqui mais ou menos 4 centímetros, tá? Que deu aqui 12 pontos de cada lado. Agora, vamos fazer aqui duas correntes, virar o trabalho, e a partir de agora, nós vamos trabalhar fazendo aqui meio ponto alto em cada ponto de base. até ficarmos com três carreiras, tá? Já estamos na segunda, e a partir de agora, nós vamos trabalhar com apenas esses pontos aqui de cima, tá? Então, eu vou fazer duas carreiras a mais aqui, até ficarmos com três, e eu já volto. Depois de fazer essas três carreiras aqui no final, nós vamos fazer uma corrente, e já podemos cortar esse fio. Nós ficamos aqui com mais ou menos uma altura de sete centímetros, contando todas as carreiras. Agora, nós vamos virar de um dos lados, que seja aqui o lado avesso do trabalho, pode ser qualquer um dos lados. Peguei um outro pedaço de fio, passei nessa agulha, e agora, nós vamos começar a trabalhar... Mais ou menos aqui no final, a dois centímetros, tá? No final do nosso sapatinho. Aqui, eu vou passar a minha agulha, deixando um pedaço de fio. E agora, nós vamos passar por entre os pontos, fazendo um zigue-zague, até chegar aqui do outro lado. Chegando com o fio desse lado aqui, nós vamos segurar esse pequeno e puxar bem o outro, tá? Agora, nós vamos fazer aqui, escondendo esse fio, vamos fazer um nó. E agora, nós podemos continuar a nossa costura. Normalmente. Chegando a mais ou menos um centímetro aqui do final da solinha, né, do nosso sapatinho, nós vamos fazer um nó. E vamos continuar passando aqui a agulha, fazendo aqui um zigue-zague entre os pontos. Pegando dos dois lados agora. Até chegar mais ou menos a um centímetro do outro lado também. Chegando aqui, nós vamos puxar esse fio, tá? Até deixar um pouco mais arredondado essa parte aqui da frente. Fazemos um nó. Vamos continuar agora a nossa costura. Chegando mais ou menos a um centímetro desse lado também, nós vamos fazer o nó. Passar a nossa agulha por entre os pontos. Até chegar a um centímetro mais ou menos do outro lado também. Vamos puxar um pouquinho, tá? Até deixar um pouco mais arredondado. Podemos fazer um nó. E continuar a costura. Chegando aqui no final, nós vamos pegar aqui de um lado e do outro e vamos fazer um nó. Podemos fazer mais alguns nós aqui, pra deixar bem preso. Agora, nós passamos esse fio por entre os pontos pra esconder aqui ele. E aqui, podemos cortá-lo. Depois de cortar esse fio, nós vamos virar a peça para o lado direito e adaptar ao pezinho do bebê. Depois de virar o nosso sapatinho para o lado direito, eu dobrei essa parte de cima pra dar um detalhe a mais aqui ao nosso trabalho. Costurei também esse pompom aqui em cima de enfeite. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês desejarem, tá? E o nosso sapatinho ficou assim. É um sapatinho muito fácil de fazer, muito simples. Fica muito bonito. E nós podemos utilizar várias cores para a confecção dele. E também podemos fazer de vários tamanhos. A parte de baixo, a solinha, se adapta super bem ao pezinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.